Eu queria compartilhar uma palavra com quem está indo lá, uma palavra com o Cristo dos nossos corações, com certeza que o Espírito Santo me falará, que aqui me falará com você na minha vida. Primeiras Reis, capítulo 19, versos de número 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Seis. E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água e comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Eu queria, como costume, fazer uma oração sobre essa palavra, em nome de Jesus. Pai, estará aqui a Tua Palavra, Senhor. Há vidas que precisam ouvir, ó Deus, a respeito dessa palavra. Usa-me, Senhor, como canal para pessoas que precisam, que necessitam ouvir a Tua voz, a Tua Palavra, na noite de hoje. Fala aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Primeiras Reis, capítulo 19, a Bíblia, ela vai nos relatar, no capítulo 18 ainda, uma passagem muito, muito bonita, uma passagem muito inspiradora. um homem cheio de coragem, um homem com muita alegria de servir ao Senhor, um homem que era capaz de passar por desafios, um homem que era capaz de desafiar pela sua coragem, pela sua fé no Senhor. A Bíblia nos diz que Elias, no capítulo ainda 18, a Bíblia vai nos dizer que Elias, ele se torna um homem tão corajoso que ele não está indignado, porque ele está vendo que os profetas de Deus, todos eles se venderam ao profeta Baal e não adoravam mais ao Deus que era vivo, ao Deus que era o Deus que tinha um chamado, o Deus que tinha um escolhido, o Deus que tinha tirado eles do Egito e levado até a terra prometida. E a Bíblia diz que Elias, ele está, quem sabe, no melhor momento da sua vida, no melhor momento da sua história, porque a Bíblia diz que Elias, ele vai fazer um desafio, e esse desafio ele vai fazer justamente com os profetas de Baal. A Bíblia vai dizer que ele vai subir a um monte e lá ele vai oferecer, fazer um desafio aos profetas que eles iriam fazer um sacrifício, e dentro desse sacrifício, o profeta, o Deus que respondesse esse holocausto agora feito com fogo, esse era o verdadeiro Deus de Israel. A Bíblia diz que Elias, ele é um homem sozinho ali naquele momento, e os profetas de Baal passavam a ser de 300 profetas, mas a Bíblia diz que Elias, ele tem tanta confiança, ele está com tanta certeza que o Deus dele era verdadeiro, que o Deus dele era justo, e que o Deus dele respondia a oração e amava, louvado seja o nome do Senhor, e zelava pela sua palavra. É quando a Bíblia vai dizer que os profetas vão se rasgar, os profetas vão se cortar, e o Deus Baal não vai responder, mas a Bíblia diz que Elias vai ainda ser mais ousado, e ele vai dizer, ó, vamos, põe, faz um rego aqui, e vocês podem jogar água, podem ficar à vontade, e depois que vocês jogarem, depois que vocês tiverem feito tudo como se fosse um impedimento para que Deus não viesse responder aquilo ali, eu irei clamar, e o meu Deus irá responder. E a Bíblia diz que é assim Elias vai fazer, ele vai clamar, e quando ele clama a Deus, ele responde com fogo, e todos ali veem a glória de Deus. Elias, irmãos, ele estava passando por um momento tão maravilhoso, que qualquer pessoa queria aplaudir a Elias, qualquer pessoa queria bater no ombro de Elias e dizer, nossa, verdadeiramente você é um homem de Deus, você é uma pessoa digna de respeito, por quê? Porque você desafiou 300 pessoas, 300 profetas, mas você sozinho, o Deus de Israel, ele respondeu. A Bíblia diz que ali muitos, traz o seu coração, volta o seu coração para Deus, e é quando a Bíblia vai dizer que Elias agora vai matar aqueles 300 profetas de Baal. E quando Elias vai descer daquele monte, daquele momento glorioso, daquele momento maravilhoso que ele tinha vivido ali, diante da presença de Deus, só que quando Elias sai dali, ele sai dos aplausos, quando Elias sai dali, ele sai do meio das pessoas que estavam olhando e estavam dizendo, nossa, Elias é o cara, Elias está... Quando Elias desce, agora não tem mais aquela multidão olhando e admirando o seu sucesso. Quando Elias desce do monte, não tem mais pessoas para trazer sobre o seu coração uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, bater no seu ombro e dizer, não, agora era somente Elias e Elias e Deus. Agora era somente Elias. E Elias, ele teria que passar por um desafio que agora iria lhe pegar, quem sabe, em um momento frágil da sua vida. É bem verdade que eu tenho muito isso comigo, que nos tempos que nós temos vivido, você sempre vai valer o que você tem. Quando você tem, as pessoas vão bater no seu ombro. Quando você tem algo para oferecer, as pessoas vão estar do teu lado. Quando você tem algo para oferecer, para as pessoas poderem comparar e dizer assim, não, eu consigo, se eu fazer isso, ele vai conseguir fazer aquilo. Quando nós temos algo a oferecer, quando nós temos algo a dar para alguém, certamente as pessoas não sairão de perto de nós, certamente as pessoas estarão continuamente ao nosso lado. Só que o momento difícil chega e quando chega o momento difícil, é só eu e Deus, é só você e Deus. Quando Elias estava tendo sucesso, as pessoas estavam lhe aplaudindo e todo mundo queria estar do lado de Elias. Mas a vida não é só monte, a vida também tem vales, a vida também tem desafios, a vida também tem noites escuras, a vida também tem noites que nós não pregamos os olhos para dormir, a noite também tem desafios, a noite não é só sonhos bons, nós temos sonhos ruins, nós temos pesadelos e quem estará conosco nesse momento? Ninguém, simplesmente ninguém. E quando Elias desce do monte, agora Elias, ele tinha que ir, ele tinha um desafio, por quê? Porque uma voz, alguém chegou ao seu ouvido e falou para ele, ó, Jezabel, ela está indignada com você, porque você matou todos os seus profetas, você envergonhou o profeta de Baal, você envergonhou o Deus dela e agora ela está atrás de você e ela vai matar a sua vida, ela vai tirar a sua vida, ela vai te matar. Quando aquela palavra chega ao coração de Elias, aquela palavra vai doer tanto no coração de Elias, que Elias agora, ele vai esquecer aquilo que ele viveu lá, ele vai esquecer aquilo que ele viveu no monte, ele vai esquecer simplesmente, parece que vai passar um apagão sobre a sua vida, sobre a sua mente e ele vai simplesmente olhar para o alto, olhar para um deserto grande que estava na sua frente e dizer a melhor coisa que eu tenho a fazer é desistir, é parar. Eu não sei como você se encontra na noite de hoje, eu não sei como é que está no seu coração, quem sabe a minutos antes, quem sabe a dias antes, quem sabe a meses antes, quem sabe a um ano antes, você tinha prazer de sorrir, você tinha prazer de viver, você tinha alegria quando se falava em viver, se falava em sonhar, se falava em criar expectativas, mas quem sabe hoje você se encontra e onde a única coisa que você vê diante de você é um vale, é um deserto e você entende que a sua vida está indo, não é nem por forças próprias suas, mas isso está te levando, está te levando a uma opressão, está te levando a esse deserto e você não tem força e não sabe como vai sair de lá. Deus me trouxe aqui, Deus te colocou na frente dessa tela, para te dizer, lembra do milagre que você viveu lá atrás, lembra a labradacé, lembra de como foi difícil para você conseguir chegar a esse mundo, para você sobreviver, lembra de como foi difícil a sua adolescência, a sua juventude, você já passou por coisas tão piores, você já passou por desertos tão maiores e você não desistiu lá. Deus, ele me trouxe aqui para te dizer que ele é o Deus, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que sara, ele é o Deus que te traz a memória hoje, no tempo que você sonhava, no tempo que você acreditava, no tempo que você olhava para os céus e entendia que Deus, ele continuava no controle da sua vida, Elias, ele está simplesmente esquecido de tudo que tinha lhe acontecido e agora Elias, ele vai entrar no deserto e quando Elias, ele entra no deserto, ele vai olhar para Deus e vai dizer, Deus, basta para mim, não dá mais, eu quero que o Senhor arranque a minha vida, eu quero que o Senhor me tire dessa vida, eu quero que o Senhor me arranque a vida, ai irmãos, quando eu olho para isso, eu vejo um homem que profetizou, eu vejo um homem cheio de alegria, eu vejo um homem que amou o Senhor e que fez coisas grandiosas, quem sabe há horas antes daquele momento ali, mas agora eu vejo um homem que está entrando em um deserto e dizendo para Deus, eu não quero mais viver porque eu perdi o prazer, quem sabe você está aí do outro lado, e essa situação tem te consumido tanto, oh palavra da séria, a palavra que chegou ao teu coração, que chegou a tua vida, ela foi tão dura, ela foi tão difícil que isso conseguiu arrancar os teus sonhos, arrancar os teus projetos, arrancar a certeza que você tinha que iria vencer, quem sabe a situação foi tão difícil, a calúnia foi tão difícil, a calúnia foi tão difícil, o levante, as palavras foram tão duras, foram tão difíceis, o baque que você não esperava, a notícia que você não esperava, ela foi tão difícil e ela impactou tanto a sua vida, que hoje você está aí do outro lado, e o seu único alimento tem sido lágrima, angústia e dor oh aleluia, eu vim profetizar sobre a sua vida e te dizer que há um Deus nos céus olhando para ti, há um Deus nos céus que todos os momentos que você está querendo, pensando em arrancar a sua vida, pensando em tirar a sua vida, pedindo a Ele que Ele vinha tirar a sua vida dessa terra, eu vim te dizer que há um Deus nos céus te dizendo, essa luta não vai te parar, eu vim profetizar e eu vim te falar de um Deus Deus que olha para dentro de você e que te ama e que te diz nessa noite que você não vai desistir porque eu não vou parar você não vai desistir porque eu não vou deixar, você não vai parar, o diabo Ele não tirará a tua vida ele não tirará o gozo, a alegria no teu coração, porque quem te deu a vida é o autor da vida ele é o pintor da tua vida, quem sabe você pode olhar e pode dizer, Deus eu não sei nem por onde recomeçar, mas o Senhor Ele está te dando uma direção de dizendo levante a cabeça, olha para o alto porque o meu socorro, Ele chega sobre a tua vida Ele chega sobre a tua história quando nós vamos olhar para Elias nós vamos ver Elias dizendo, Deus eu não quero mais aleluia a única coisa que eu quero é desistir, é parar mas eu vejo um Deus olhando nos céus é impressionante irmãos que Elias ele está em um momento tão incrível e tão difícil de se compreender que ele vai para o deserto e ele vai lá deitar ele vai lá deitar no meio do deserto, por quê? porque Elias realmente ele queria que Deus viesse arrancar a sua vida eu olho para Elias e Elias por ser conhecedor, por conhecer Deus Elias ele entendia que ele não poderia tirar a sua vida e o que ele estava fazendo? Deus arranca ela, porque eu não quero mais viver o Senhor Ele zela pela mim e pela sua vida aleluia quantas vezes você pensou em parar quantas vezes você pensou em desistir quantas vezes até mesmo você parou você desistiu, quantas vezes você retrocedeu e você hoje olha para você e fala meu, como que eu estou de pé você olha para você e fala como que eu ainda estou conseguindo viver como ainda que eu consigo levantar pela manhã e enfrentar mais um dia de trabalho como que eu consigo ainda colocar um semblante um semblante e muitas das vezes de alegria mesmo por dentro destruindo como que eu consigo fazer isso? aleluia há uma resposta para a sua vida há um Deus que ama a sua vida e ama a sua alma e eu vou repetir para você entender isso ele não vai desistir de você ele não vai desistir de você as pessoas que um dia quando você estava no momento da fama quando você estava no momento dos aplausos quando você estava conseguindo se doar quando você estava conseguindo dar quando você estava conseguindo fazer alguma coisa por alguém essas pessoas sim elas te abandonaram quantas vezes você pegou um celular e olhou e viu a pessoa online oh meu Deus do céu e viu a pessoa até digitando você esperava uma mensagem uma palavra de conforto aleluia mas essa palavra não vinha mas essa resposta não vinha daquele que um dia sempre falou que estaria contigo que estaria ao seu lado mas há um Deus que cuidou dos detalhes e por isso que você está aí e é por isso que você ainda está de pé Elias ele quer desistir ele quer parar e o que Deus vai fazer com ele? Deus ele vai mandar justamente um anjo para alimentar Elias Deus ele vai mandar um anjo e é Elias olhando para Deus e diz assim Deus o meu desejo é morrer e o Senhor me manda alimento aleluia não era nem para você estar aí do outro lado não era nem para você estar aí mas há um Deus que ama tanto a sua vida que ele insistiu contigo para que você pudesse pegar esse celular para que você pudesse estar diante desse celular ouvindo essa palavra ouvindo esse culto oh meu Deus porque nem força para sair de dentro dessa casa você tem porque nem ânimo de sair de dentro desse quarto você tem porque nem ânimo de ver pessoas você tem mais eu vejo o Espírito Santo abraçando eu vejo o Espírito Santo colhendo lágrimas eu vejo o Espírito Santo entrando aí dentro desse quarto oh meu Deus oh meu Deus oh 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 Deus sorrindo e fiel eu vejo o Deus tocando em pessoas que se encontram afastadas do seu caminho que nunca mais sentiu o que era a presença de Deus eu vejo o Espírito Santo entrando no quarto de pessoas na casa de pessoas eu vejo opressões saindo de dentro de lares a libertação sobre a tua casa nessa noite a libertação de Deus sobre a tua vida meu Deus meu Deus meu Deus eu vejo libertação eu vejo libertação de Deus chegando essas lágrimas essas lágrimas essas lágrimas nunca mais você voltará a chorar nessa lágrima de dor nunca mais você voltará a chorar nessa lágrima de tristeza essa lágrima de amargura Deus Ele está dando um fim nessa noite eu vim aqui para profetizar sobre a tua vida e sobre a tua casa o Senhor Ele está entrando e Ele está enviando a paz dEle sobre o teu lar é a paz dEle que você quer sentir aí não é isso? Ele sentia você sentia novamente aquilo que o autor você sentia Ele está dizendo que Ele está dizendo ao meu coração que Ele está te visitando nessa noite é a resposta que você precisava ouvir Ele vai renovar as tuas forças nessa noite pastor mas nem força mas eu tenho Ele vai te dar renovo Ele vai te dar força Ele vai trazer vigor sobre a tua vida quando eu olho agora para Elias irmãos eu vou ver um anjo indo até a cabeceira da cama da cama da onde Elias estava ali no meio do deserto quando Elias acorda pela manhã Elias imaginava que nem acordar ele ia como é difícil deitar na cama e a sua única palavra para Deus é dizer se eu não acordar no dia de amanhã para mim vai ser a melhor coisa que vai acontecer e quando você abre os seus olhos você olha e fala meu Deus mais um dia eu tenho que enfrentar Elias ele estava justamente passando por esse momento Elias irmãos ele estava de uma forma que ele não conseguia mais olhar ele não conseguia mais ter expectativa ele vai fazer a sua segunda oração dizendo para Deus basta Senhor basta basta Elias ele está insistindo dizendo para Deus será que o Senhor não entendeu ainda que a única coisa que eu quero é morrer será que o Senhor não vai compreender será que o Senhor não vai me atender irmãos olha essa oração basta Senhor porque a única coisa que eu quero é morrer mas quando Elias ele vai deitar novamente o anjo vai vir o anjo vai injetar vai dar uma comida um alimento a Elias e a Bíblia vai dizer que aquele alimento aquele alimento é Elias ele vai conseguir ter forças para caminhar 40 dias e 40 noites sobre aquele deserto quem sabe não é nesse momento que você vai sair desse deserto mas a única certeza que eu tenho é que Deus ele vai fazer você caminhar em meio a essa situação a única coisa que eu tenho certeza é que Deus ele não vai deixar você perecer é que não vai faltar o alimento para tua alma e para o teu coração é que ele vai te dar força o suficiente para você chegar ao outro lado você veio a essa terra por uma missão você veio a esse lugar por uma missão e essa missão ela vai ser concluída queira o diabo ou não queira essa situação que você está vivendo ou não ela vai ser concluída porque a sua vida porque a sua história porque os seus sonhos ela está nas mãos do todo poderoso ela está na mão do Deus aleluia ela está na mão de um Deus que quando os médicos falaram que não tinha mais solução que não tinha mais jeito que quando os médicos olharam para você e disseram ah pode pode preparar o melório porque não tem mais jeito pode preparar mais porque para esse aí não tem mais solução sabe o que eu entendo com isso que aonde o diabo ele vem aonde o homem ele vem aonde uma autoridade ela vem eclesiástica qualquer autoridade aonde ela vem e coloca um ponto final Deus olha e diz assim eu paguei um preço e esse ponto final eu tiro eu ponho uma pílula porque a história ela vai continuar acontecendo eu tenho uma novidade de Deus para a sua vida eu tenho uma novidade de Deus para a sua vida Deus ele tem vida e ele tem vida com abundância para você eu tenho uma novidade de Deus para a sua vida de que isso não é o fim porque isso está cooperando para algo grande que Deus fará sobre a sua vida quando eu olho para Elias Elias quando ele caminha 40 dias e 40 noites sobre o deserto parece que Elias ele estava saindo daquela situação mas agora novamente Elias vai entrar e ele vai ver uma caverna ai meu Deus como é difícil como é difícil o Elias parece que ele estava saindo da situação parece que quando Elias ele estava conseguindo agora criar uma esperança uma expectativa Elias agora vem uma caverna sabe irmãos como é que acontece sobre nossas vidas sempre a melhor opção vai ser fugir sempre a melhor opção vai ser correr sempre a melhor opção vai ser desistir vai ser parar e parece que quando as coisas tem que dar certo parece que dá errado aquela caverna poderia não estar ali mas ela está e Elias ele vai olhar e vai dizer assim ah então agora eu já sei onde eu vou me esconder dentro do Senhor aleluia eu vou me esconder dentro daquela caverna porque só assim Deus me deixará em paz quantas vezes você tentou fugir da presença do Senhor quantas vezes você tentou se esconder da presença do Senhor quantas vezes você tentou se omitir quantas vezes você até mesmo pensou que estava fugindo mas o vazio dentro da tua alma dentro do teu coração ele continua alarmando e dizendo existe um vazio aqui dentro que só o Todo-Poderoso que pode preencher parece que quanto mais você tenta fugir mais pessoas do nada aparece gente que você fala pra ti você tem um brilho você é diferente porque quem provou do amor de Deus todos nós seres humanos temos um vazio que é do tamanho de Deus que nada nesse mundo vai conseguir preencher aleluia nada nesse mundo você pode correr pra um lado pode correr pra o outro você pode tentar procurar amizades novas bailes novos encontros novos deixa eu falar uma coisa pra você vai ser frustrados porque o que você precisa novamente é da presença de Deus porque o que você precisa é ser cheio novamente de Deus quando Elias ele vai pra dentro daquela cabeça ele tinha certeza que agora Deus ia esquecer ele lá dentro mas a Bíblia diz que Deus ele vai novamente aleluia ele vai novamente passar naquela caverna dizendo Elias o que que tu fazes nessa caverna Elias o que que tu fazes dentro dessa caverna sabe o que quer dizer isso Deus está perguntando pra você ele está chamando pelo seu nome te dizendo o que ainda fazes tudo dentro dessa caverna o que fazes tu ainda aí dentro dessa caverna você não entendeu o que fazes tu ainda dentro desse quarto o que fazes tu ainda distante da presença de Deus o que fazes tu ainda aleluia fora da tua casa longe da tua família o que fazes tu ainda o que fazes tu ainda se isolar e não querer mais saber de nada o que faz ainda tu parar de sonhar sabe essa interrogação aí Deus está perguntando pra você até quando isso vai estar sobre o seu coração Elias irmão Deus ele faz todos os tipos de movimentos sobre aquela caverna pra que Elias pudesse entender que Deus ele não ia desistir dele Deus ele tem tentado de todas as formas pra que você possa entender que ele não vai desistir de você que ele não vai abandonar o chamado que ele tem sobre a sua vida jamais Deus ele passa com fogo Deus ele passa com vento Deus ele passa de todas as formas na frente daquela caverna e Elias ele não entende ele não compreende mas agora a Bíblia diz que Deus ele vai passar com uma neblina suave e Elias ele vai criar coragem e ânimo o Espírito Santo ele vai se encontrar com coragem com ânimo e é quando ele vai decidir sair dentro daquela caverna pra Elias pra Elias irmãos ninguém mais estava com seu coração purificado pra Elias ele era o único que tinha conseguido sobreviver pra Elias ele não tinha mais expectativa ele não tinha mais força ele não conseguiria mais ser aquele homem que outrora ele foi no monte mas Deus quando chama Elias pra fora Elias ele fala Deus ele fala pra Elias se prepara porque logo vai ser o teu caminho eu já preparei eu já preparei 700 homens profetas que não se venderam que não se corromperam ei deixa eu falar uma coisa pra você Deus ele tá te chamando pra você sair pra ir daí de dentro ele tá te chamando pra você sair desse comodismo ele tá te chamando pra você sair dentro desse deserto pra você sair dentro dessa caverna pra você sair de dentro dessa bolha que você entrou dessa provação que você acredita e que acha que nunca mais vai ter jeito Deus ele tá chamando você pra fora pra te dizer que ele tem novos horizontes pra você que ele tem um sorriso preparado pra você que ele tem um relacionamento novamente que vai te fazer feliz que ele tem sim amizades que vai contribuir que vai estar ao teu lado que ele tem um ministério que ele tem uma congregação que te espera a labrada sé ele está falando pra você nessa noite que ele já preparou tudo e quando você chorava ele estava preparando enquanto você suplicava ele estava ele estava preparando enquanto você estava pedindo a morte e querendo desistir ele estava preparando só pra finalizar eu tô falando de alguém que a vida estava andando uma maravilha eu tô falando de alguém que estava profetizando de alguém que estava pregando um Deus vivo de alguém que a vida estava caminhando muito bem possivelmente financeiramente bem espiritualmente Elias estava cheio de gás pessoas ao seu lado Elias quem sabe estava vivendo o melhor momento da vida dele mas em questão de momentos Elias ele vai se encontrar em um deserto sozinho sem ninguém quem sabe tudo estava caminhando tão maravilhoso que você não esperava que a vida que as pessoas iam te dar uma rasteira e de você perder as suas forças e acreditar que não iria caminhar mais esse Deus ele é lindo eu vejo pessoas rindo de alegria porque esse Deus ele é lindo porque esse Deus ele é fiel e ele preparou para ti um banquete ele preparou para ti uma mesa ele preparou para ti uma nova história novos sonhos a partir de hoje ele vai acontecer e vai se realizar sobre a tua vida eu queria para finalizar eu queria que você guardasse essa palavra sobre o seu coração e eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está oh aleluia eu não posso perder a sua oportunidade hoje as igrejas se encontram fechadas nós estamos desesperados para curtuar para louvar para cantar nós estamos desesperados e a palavra está se cumprindo e eu não posso deixar de falar isso para você Jesus ele está voltando o rei está voltando e tudo isso que você está passando é muito passageiro para aquilo que ele preparou para você as pessoas estão querendo irmão José e até a congregação e até a igreja não tem conseguido as pessoas têm querido entregar novamente a sua vida para Jesus hoje eu falava com alguém no trabalho que nós estamos querendo pegar a pessoa nós estamos querendo ir aos hospitais para poder falar para alguém que está no estádio final que Jesus pode salvar que Jesus pode libertar que Jesus pode curar nós estamos sendo impedidos nós não podemos entrar em um hospital hoje e a igreja ela sempre fez isso ela sempre visitou hospitais visitou presídios ela sempre visitou famílias mas hoje pelas autoridades a igreja está impedida de fazer isso ou seja chegou um tempo que a gente tem que recordar aquilo que nós ouvimos aquilo que foi pregado para que nós possamos entregar a nossa vida para Jesus e eu não sei como é que você se encontra aí do outro lado mas não há tempo para perder mais tempo eu queria escrever essa frase não há tempo para perder mais tempo não há tempo para perder mais tempo Deus ele tem pressa sobre a sua vida porque tem 700 preparados esperando você há pessoas esperando você que está aí fraco cansado oprimido pensando em parar e desistir mas Deus ele não vai permitir não vai deixar eu queria nessa noite de hoje de fazer um convite aí onde você está com seus olhos fechados eu não quero pegar você emocionado não não mas o mesmo espírito que está aqui ele estará aí com você eu não sei aonde vai chegar essa bairro eu não sei aonde vai chegar mas eu queria te dizer nessa noite se você sente no seu coração um desejo de retornar ao Senhor de retornar à presença do Senhor eu quero te fazer nesse convite e eu quero fazer uma oração porque eu creio eu tenho certeza que pessoas estarão entregando a sua vida novamente ao Senhor estarão entregando novamente estarão voltando para o caminho da onde não era para ter saído e depois eu quero que tem pessoas que estão aqui acompanhando pelo pela página tem pessoas que estão acompanhando pela pelo Youtube depois eu queria que aonde você estivesse ouvindo a gente queria orar especificamente pela sua vida depois eu queria que você deixasse um comentário em alguma página que vocês estão procurando com o José ou o Fernando que você pudesse em nome de Jesus fazer essa aliança com o Senhor porque Deus tem uma vida nova para a sua vida e eu quero fazer essa oração com você eu quero fazer essa oração com você com o Senhor ver seus olhos com o Senhor Pai é diante de Ti ó Deus que eu tenho certeza que há pessoas prostadas pessoas de joelhos pessoas ó Deus pessoas ó Pai que antes de ouvir essa live antes de ouvir esse momento estava dizendo ó Pai que não tinha mais jeito não tinha mais solução queria desistir e parar mas eu tenho certeza Senhor que nesse momento tem pessoas voltando para o Teu caminho porque sentiu ó Pai aquilo que tinha te pedido a Tua presença porque foi impactado pela Tua Palavra e pela resposta da Tua Palavra Senhor eu quero interceder por essa vida eu quero orar por essa vida eu quero profetizar milagres maravilhas coisas grandes irão acontecer porque o Senhor ainda vive porque o Senhor ainda reina ó Deus sobre cada vida que está meu Pai na tela desse celular meu Deus eu quero te pedir que o Senhor venha curar nessa noite que o Senhor venha sarar corações feridos e partidos pessoas ó Pai desenganadas pela medicina pessoas meu Pai desenganadas pelo psicólogo Senhor pessoas desenganadas meu Pai palavra da Sé pessoas desenganadas pelo homem pessoas desenganadas que acharam que era o fim mas hoje Senhor é uma nova história que se inicia e se começa abençoa cada um daqueles que estão ao outro lado Senhor que teu Espírito Santo visite e abençoe e eu profetizo ó Deus uma história eu profetizo ó Deus pisa sem medida sobre cada vida abençoa a vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram fazendo meu Pai transmitindo esse trabalho abençoa a casa Senhor do nosso irmão ó Deus cumpre com a tua palavra com a tua promessa e assim abençoa pra glória do teu nome nós te suplicamos nós te agradecemos é o nome do Pai é o nome do Filho é o nome do Espírito Santo de Deus que Deus abençoe a sua vida vem com essa palavra é o nome do Pai 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 é o nome